Bom dia a todos pessoal, vamos falar um pouquinho da análise sinótica de hoje, aqui no continente sul-americano, hoje 15 de setembro de 2020, começamos vendo imagens satélite no canal infravermelho, vemos aqui bastante nebulosidade, principalmente aqui sobre o cone este de São Paulo, novas baixas que a gente consegue perceber através da tonalidade da imagem, com uma tonalidade da imagem cinza, nubes estratiformes, geralmente avançando aqui sobre o cone este de São Paulo, vejam que essa nebulosidade baixa está associada a essa emenda com uma banda de nebulosidade sobre o selo atlântico, associada a uma frente fria, que finaliza num ciclone extratopical bastante intenso, bem afastado da costa, aqui se vê o ramo cluso desse sistema e o ramo quente, ao este dessa baixa, aqui sobre o rio grande do sul e parte da Argentina, no norte da Argentina, se vê ainda bastante nebulosidade, principalmente vamos ver daqui a pouco que essa nebulosidade está associada inclusive à entrada, primeiro ao recuo desse ar relativamente mais frio, aqui uma frente fria foi mais oceânica, mas tem um pequeno ramo quente estacionário em direção ao sul do Paraguai, só que agora esse está recuando, esse ramo estacionário, e se observa bastante nebulosidade, talvez associada também à presença de algum sistema na troposfera média, como por exemplo, algum cavado, talvez possa estar reforçando essa nebulosidade. Vejam mais ao sul, se vê um sistema frontal bem na Patagonia, aqui atravessando a Patagonia norte aproximadamente, e se vê aqui também um jato de altitude, as nebulosidades, vejam como a nebulosidade se desloca de noroeste para o sudeste, de alguma forma dá para identificar a presença do jato, realmente um jato polar, o ramo norte do jato polar, acompanhando algum sistema frontal que está nessas latitudes. O ar frio se distingue muito bem aqui através de células abertas, esse tipo de nebulosidade, há muito frio penetrando aqui no continente sul-americano, no extremo sul do continente sul-americano. Só para adiantar um pouco, esse ar frio que se vê agora aqui, deve chegar ao interior, pelo menos ao cone leste de São Paulo, por volta do dia domingo. Então vamos acompanhar como esse sistema, esse ar frio vai ir avançando um pouco. Claro, ele vai sofrer modificações, mas parte desse ar frio vai conseguir penetrar até latitudes mais baixas. Aqui também vemos nebulosidade mais tipo média e ou alta, também associada provavelmente à presença de algum sistema meteorológico na troposfera média. Aqui vejam que sobre o Pacífico se vê alguns transientes mais fortes, aqui se vê um silêncio tropical muito forte, com um ramo cruzo, a frente frio, o ramo frio e o ramo quente. Nesse setor, nuvens bem desenvolvidas, os topos brilhantes, frios, significa que tem associado também convecção nesse sistema meteorológico. Vejam aqui sobre o Oceano Pacífico todo esse manto ou esse cobertor de nuvens baixas, representado por essa tonalidade de cinza, são nuvens baixas, extratiformes, associadas a uma massa de ar estável, provavelmente com certeza relacionada com a presença de anticiclones subtropicales do Oceano Pacífico. Aqui vejam que sobre, aqui também se vê parte dessa influência também, algumas células fechadas também, em parte relacionada com o anticiclone do Oceano Atlântico. Mas está muito mais quebrado aqui sobre o Oceano Atlântico mais próximo da costa, se observam algumas perturbações que penetran aqui na costa do Nordeste e acabam provocando algum tipo de nebulosidade. Vejam também que essa nebulosidade conseguiu, em alguns casos, penetrar aqui sobre o interior do Brasil, como por exemplo aqui em Tocantins, sul do Pará e norte de de Mato Grosso, provavelmente associado com esses ventos mais intensos do quadrante leste. Aqui sobre a região norte, principalmente nos países vizinhos, se vê a convecção mais típica para esta poca do ano já, sobre Perú, Acre e também na região do estado do Amazonas, se vê convecção localizada, geralmente chuva forte que ocorre principalmente no período da tarde e continua até a madrugada do dia seguinte. E é uma região que já, conforme o tempo vai passando, já começa a nascer essa chuva convectiva, começa a se espalhar também para o centro-oeste e sudeste, dando início a estação jubosa por volta do 15, 16, segunda e terceira semana de outubro. Climatologicamente já temos o início da estação jubosa sobre o sudeste. Lembrando que aqui na região norte já a estação jubosa começa a aparecer antes, já em setembro começa a aparecer algumas chuvas um pouco mais significativas e a estação jubosa começa primeiro na região norte e se propaga ao longo do centro-oeste e o sudeste nos dias subsequentes. Vemos a Ceci também no océano pacífico, é bastante perturbada, mas dá para identificar através da imagem de satélite, de uma animação de imagem de satélite aproximadamente na região do entre nove e dez graus norte. Aqui se vê um ciclone tropical, se vê bem, e no océano atlântico também se vê que é um ciclone bastante intenso e por isso esse sistema e aqui outra perturbação de alguma forma atrapalha a identificação da Ceci, mas a princípio a Ceci está localizada no setor entre nove e dez graus norte, estou fazendo uma análise muito subjetiva, mas o correto é analisar os campos de circulação para ver a a convergência dos alíseos do sudeste e a convergência dos alíseos do nordeste, mas mesmo assim está bastante quebrada justamente pela atuação da presença desses ciclones tropicais. Se vemos aqui um canal visível, aqui se vê bem melhor o que falei anteriormente, o ciclone estratopical, solucionado atlântico, bastante intenso, o ramo frio que avança, mas ele consegue encostar um pouco o leste de São Paulo, provocando, amenizando um pouco a situação de tempo seco aqui sobre o sudeste, com o leste de São Paulo principalmente, e Rio de Janeiro, diminuindo as temperaturas máximas, não entra muito o frio, mas pelo menos dá uma amenizada em termos de ar mais úmido. Aqui sobre o interior, aqui também se vê bastante nebulosidade, como falei, está associado ao recuo dessa frente estacionária, um pouco, e aqui vemos sobre o interior, eu falei que eram nuvens médias, mas aqui se vê inclusive algum tipo de nebulosidade mais baixa, mais desenvolvida, em função da textura da imagem, se vê alguma nuvem de tipo convectiva, provavelmente associado a um sistema de baixa pressão na tropofeira média, ar relativamente mais frio, penetrando-se em uma superfície mais quente, instabiliza o ar e provoca essas instabilidades através da presença de nuvens como nos nimbos. Por isso é sempre bom, a gente recomenda sempre usar pelo menos os dois canais mais importantes, canal infravermelho e canal visível, para poder identificar bem os sistemas meteorológicos atuantes na área analisada. Aqui se vê também bem, uma imagem no canal visível, como está tudo fechado aqui, células fechadas, tudo fechado em função da presença dos anticiclones do Pacífico, principalmente. Aqui também vemos bastante nebulosidade, são nubes baixas, que não provocam chuva por enquanto, e a nube mais convectiva é concentrada neste horário sobre Perú e parte da região norte do continente sul-americano, do nord-oeste do Amazonas e também nos países vizinhos. A análise da carta de superfície que fiz da 6C mostra essa frente, fria praticamente sobre o extremo nordeste de São Paulo, oscilando como estacionária pelo interior do Paraná, Paraguai indo até o sul da Bolívia, com um anticiclone pós-frontal de 1.024 octopascais e um ciclone de 980 milivares. Esse ciclone a princípio foi caracterizado como ciclone bomba. A definição de ciclone bomba ou ciclone explosivo está relacionada com a intensificação do sistema em 24 horas. Se a pressão cai mais de 24 milivares em 24 horas, aproximadamente considerando uma latitude média de 45 graus, se define como bomba. Mas existe uma pequena correção em função da latitude. Mas enfim, esse sistema foi caracterizado como bomba, mas não teve nenhum tipo de impacto sobre o Brasil, praticamente só agitação marítima no Oceano Atlântico adjacente. Mas não teve nada a ver com outro ciclone explosivo, denominado ciclone bomba, que ocorreu no dia 1 de julho, entre 30 de junho desse ano e 1 de julho desse ano. Porque esse ciclone se formou, se intensificou bem na costa do rio grande do sudeste de Santa Catarina. Se intensificou, porque sempre os ciclones se intensificam no mar. A máxima intensificação dos ciclones eletrotropicais sempre ocorre no mar. Só que na vez anterior ele se intensificou bem próximo da costa. Este praticamente se intensificou a milhares de quilômetros. Ou seja, não teve nenhum tipo de impacto na população. Por isso é importante resaltar que às vezes o termo bomba tem que ser utilizado em função da proximidade da costa e do impacto que possa provocar nas comunidades afetadas nessa região. Só para lembrar, para acrescentar algumas informações, a maioria dos ciclones que se formam, que se intensificam aqui, a maioria, não a maioria, mas aproximadamente a metade desses ciclones adquirem a característica de ciclones bombas. Só que a gente faz referência, a gente resalta mais essa característica quando o sistema está próximo da costa e afeta a comunidade, e não quando se formam a milhares de quilômetros. Isso seria, só para não ficar assustado quando escutam a palavra ciclone explosivo ou ciclone bomba, porque a característica seria essa intensificação abrupta ou forte do sistema. Ou seja, uma queda muito significativa da pressão em superfície e os ciclones se intensificam. Essa seria a definição. Mas voltando aqui a nossa análise, vemos aqui outra frente fria, se vê bem sobre o oceano, como mencionei, sobre o oceano Atlântico, mais na costa da província de Chubut, Argentina, na Patagônia Argentina, e a presença dos anticiclones, o subtropicado do Oceano Pacífico, que de alguma forma deixa estável o tempo aqui na região, principalmente. Só para lembrar que geralmente os anticiclones, os anticiclones, os anticiclones subtropicais, a parte mais forte onde se observa a subsidência, está na borda, na porção oriental dos anticiclones. e a parte ocidental, a subsidência não é tão forte. Então, por isso nesta parte, que seria a porção oriental dos anticiclones, a subsidência é muito forte e por isso não chove climatologicamente em grande parte do centro norte do Chile e Perú, em função da influência desse sistema. Coisa que não ocorre com a borda ocidental dos anticiclones subtropicales do Oceano Atlântico, porque a subsidência não é tão forte. Então, isso permite que a nebulosidade cresça mais, adquira um tamanho maior, e permita provocar nebulosidade e, em consequência, chuva. Considerando também que o anticiclone subtropical do Oceano Atlântico geralmente é muito mais vulnerável, ele é mais flexível quando passa uma perturbação sinótica, como por exemplo uma frente fria, ou um ciclone subtropical, o que acontece? Ele se desloca para o oeste, se afasta da posição climatológica. Este também tem essa característica, porém, não tão persistente como no Oceano Atlântico, muito menos afetado e muito mais estável o posicionamento desse sistema sobre o Pacífico. aqui vemos... esse ciclo coloque aproximadamente, mais uma vez resalto aproximadamente, porque está bastante desconfigurado, mas mais ou menos oscilando aí entre 9 e 10 graus norte. vou pegar aqui um zoom, para vocês verem a frente fria como coloquei o sistema frontal, eu coloquei mais ou menos aqui sobre o sul de São Paulo, tem poucas informações, coloquei aqui sobre São Paulo aproximadamente, no rio está quase chegando, está 24 ou 20, está quase encostando no rio, 19 e 14 aqui, e vejam como aqui vocês observam 16, 16, 17 e 14, você vê um contraste aqui um pouco maior em relação aqui que está a 21 graus, está bem mais seco principalmente, claro, a massa do sul fica mais seco, mas já começa a aparecer esse cavalo invertido, de alguma forma quando aparece esse cavalo invertido, significa que a frente fria já não vai evoluir mais, o anticiclônico começa a ondular, aparece um cavalo invertido embebido nessa circulação anticiclônica, e de alguma forma esse seria um sinal de que o sistema frontal está restrito já a essas latitudes, e não vai conseguir evoluir mais para cima, mais para norte, perdão. Vejam que nesse horário as temperaturas são bem marcadas, bem baixas, não é? 8 graus aqui, 8, 10 graus no sul, 9 graus em Porto Alegre. Vejam que esse ciclônico praticamente não provocou nenhum impacto sobre o vento, não provocou nenhuma rajada muito significativa, e o mais significativo foi quizá a onda, agitação marítima, que em função desses ventos constantes o mar fica mais agitado. Isso pelo fato de ficar longe da costa. vou analisar rapidamente, quero analisar aqui o campo de 500 milivares, que essa nebulosidade, vejam que aqui, essa nebulosidade que se via sobre o interior do centro da Argentina, está associada aqui a uma perturbação de onda curta, se vê um pequeno cavado de onda curta aqui, um cavado mais importante, sobre o santo pacífico, que ele por enquanto não está provocando muitas coisas. Na imagem de satélite, a gente vê que a nebulosidade talvez esteja afetando alguma coisa aqui, em uma velocidade um pouco mais densa, aqui se vê que está tudo aberto. Essa nebulosidade de baixa está mais associada a estratificação do ar em função do anticiclônio subtropical do océano pacífico. Mas, talvez aqui possa estar contribuindo esse cavado. Alguma nebulosidade aqui sobre o sul da Bolívia, o oeste da Bolívia, extremo norte do Chile, mas vejam que aqui o cavado mesmo com ele coloca até em levantamento, mas não consegue provocar muitas nebulosidades. é muito seca essa região. Mas, talvez ao longo das próximas horas, conforme esse cavado avança para o leste, vai encontrar uma massa de ar mais úmida e vai provocar instabilidades, principalmente ao leste dos Andes, a sotavento dos Andes, principalmente. Aqui sobre o norte do Chile e do Peru, geralmente possa provocar alguma que outra nebulosidade média e ou alta. Mas esta nebulosidade que a gente viu mais em detalhe está associada principalmente a essa perturbação aqui, uma perturbação de onda mais curta. Toda esta região barroquínicamente forte como se vê, está associada a essas imagens satélites que mostrei, em parte, a um sistema frontal que está se deslocando, avançando rapidamente para o leste. e o tempo com nuvens altas, principalmente. Lembrando que esta região praticamente não chove praticamente ao longo do ano em função da Patagonia. Ao leste dos Andes, praticamente chove muito pouco. A chuva fica mais restrita do lado chileno. Aqui se vê o cavado frontal com um ciclone, um vórtice ciclônico associado a essa frente, esse ciclone está atropicado. E aqui vemos o anticiclone, de alguma forma, que está afetando o sudeste do Brasil. Vejam que interessante como esse ar frio que está entrando sobre São Paulo é muito raso. É raso e não consegue, e essa crista que se vê aqui, não consegue inibir muito as nebulosidades que estão formadas sobre São Paulo, em função do que essa nebulosidade é muito raso. Nos primeiros 1.000, 1.500 metros. Então, essa anticiclone, na subsidencia, não consegue secar esses estratos, apesar de mostrar um anticiclone relativamente significativo. Mas como o ar frio de essa frente fria é bastante raso, consegue penetrar até latitudes mais baixas, e o campo em 500 milívares praticamente não me permite identificar esse sistema. Importante resaltar porque as características dos sistemas frontais nas latitudes subtropicais e tropicais são bem diferentes das de latitudes extratropicais, onde a gente já conhece bem a teoria como funciona. As latitudes subtropicais e tropicais a teoria já não é tão assim, existe uma transição. Então, a gente tem que ajustar essa teoria a prática. Se vemos aqui, por exemplo, 500, os jatos, vemos aqui, se vê um jato, um jato subtropicado, penetra aqui, ondula e passa sobre o Rio Grande do Sul, Uruguai, principalmente do extremo sul Rio Grande do Sul. na imagem de satélite, no canal visível, a gente sabe que não se vê, o jato não se vê, porque praticamente as nubes altas são transparentes. mas vou tentar colocar aqui, vou tentar colocar aqui um, um canal. um jato, um jato, um jato, um jato, vermelho, giro aí vocês conseguem ver que apenas se identifica o chato aqui se vê melhor e esse horário é da 6C lembrando que agora estamos um pouco mais avançado aqui estamos as 12 UTC, são 6 horas mais se eu coloco aqui o o CDS jato está um pouco mais para para o leste, vou tentar colocar aqui seria mais ou menos assim mas mesmo assim não está muito forte tem 40 metros por segundo está no limite do jato mas você vê que o jato vem por aqui no norte do Uruguai aqui não tem a gente na imagem do satélite praticamente não se vê, não? não se vê muito fraco não se distingue bem aqui para ver um pouco a humidade como se concentra como se vê bem aqui no sistema frontal humidade relativa em 50 barra 500 acima de 50% nesse horário e vejam como essa humidade se estende até o sul centro-oeste da Bolívia onde coloquei ou marquei o sistema frontal aqui se observa bastante instabilidade o windsor lift é geralmente bastante instável aqui próximo da cordilheira e bastante fechado o tempo em função desse cavado que está atuando na região e que está deixando o tempo bastante fechado aqui em toda esta região perdão, aqui coloquei de novo toda uma parte muito seca como se pode ver aqui sobre o interior do Brasil bem seca e a humidade concentrada também no extremo oeste e noroeste do continente sul-americano onde ocorrem justamente as pancadas de chuvas mais provocadas pelo calor e a alta humidade do ar vejam que a circulação em 500 milivares está bem abrangente penetra em grande parte do centro-norte do continente sul-americano com esse som daqui do extremo noroeste onde se observam as convexões típicas provocadas pelo calor e humidade do ar e aqui se observa a temperatura já inferior a menos 12 graus tudo o que está aqui será a temperatura inferior a menos 12 em 500 milivares asociado justamente ao ar frio que está penetrando asociado a esse sistema frontal e também asociado a esse cavado que mencioné anteriormente que está querendo cruzar os andes já indo para a previsão para ver esse cavado vamos ver aqui vejam aqui o cavado como já começa a emitir pulsos ele fica uma parte aqui e emite alguns pulsos nem sempre ele consegue cruzar direitinho ele vai cruzando a veces por etapa emite pulsos na região neste caso se vê que aparecem alguns pontos inclusive aqui se vê essa perturbação bem pequena que está relacionada justamente com com essa nebulosidade que mencionei na imagem de satélite sobre o centro da província sobre o centro da Argentina aqui se vê o cavado frontal bem intenso e aqui aparece uma outra perturbação vejam como aí avança tudo muito rápido em superfície nesse horário se vê o ciclone bem intenso o ciclone explosivo com a frente fria posicionada aqui no extremo sul do rio hoje à noite vejam como o cavado que fica desprendido um pedaço aqui começam a cruzar perturbações essas perturbações de alguma forma deixam um tempo fechado interagem com uma massa úmida e podem provocar algumas instabilidades mas aqui no sudeste vejam que continua a crista um pouco enfraquecida e aqui aparece um cavado que já há alguns dias que está aqui um cavado que não é frontal que está há vários dias aí nessa região provocando algum tipo de nebulosidade nada muito significativo na imagem de satélite a gente praticamente não viu nada se vê praticamente nada vejam que essa frente já vai para o mar aqui já aparece uma outra perturbação terça-feira à noite essa frente que está na Patagonia começa a avançar vejam como já o cavado começa aqui não sei se conseguem ver aqui na realidade tínhamos um cavado que ele vai avançando mais desde o sul não seria este que está aqui seria outro está mais ao sul que avança ondula este fica desprendido e avança outro aqui vejam que está bastante perturbada temos feira isso seria para cuarta-feira igual frio aqui continua restrito o sul da Provincia de Buenos Aires e amanhã o anticiclone já fica afastado do continente e já volta a aparecer vento de cuadrante norte sobre São Paulo o leste de São Paulo já volta a aquecer novamente a nebulosidade de diminuir e aqui vejam que aparece um cavado invertido justamente asociado a todo esse a esse cavado que está aqui a parte de dentro do cavado de alguma forma de ir ao tempo instável nessa região e provoca uma queda de pressão na superfície claro aí continua essa situação vejam como esse cavado praticamente se dissolviu ficou um resquício aqui agora ganhou força esse outro cavado que dá origem a uma onda frontal pequena aqui sobre a sudeste do Rio Grande do Sul aqui fica ainda com uma situação um cavado invertido bem parecido não muda muito a situação mas já volta a se restabelecer um fluxo mais mais de quadrante norte porém acredito que essa frente fraca que chegou agora trouxe um pouco de humedade já o tempo um pouco mais húmedo pelo menos não teve ar seco por trás secando novamente esse ar que estava predominando sobre o cone leste de São Paulo aqui já começamos já se começa a observar uma outra onda bastante significativa veja como já se amplifica interessante já temos um cavado frontal muito forte quinta-feira aqui aparece esse cavado que continua se amplificando por isso se forma essa onda frontal aqui temos um cavado frontal em superfície uma frente fria mas presten atenção nesse cavado como ele vai se amplificar não se amplifica aparece uma onda mais longa aqui sobre São Paulo com o este de São Paulo aparece um cavamento já ficamos influenciados por um fluxo de oeste noroeste ou seja estamos com um cavado passamos de estar com uma crista a um cavado e isso de alguma forma pode ajudar a provocar alguma que outra instabilidade alguma que outra pancada de chuva porque o ar ficou um pouco mais úmido e com o aquecimento de uno forte que vai ter combinado que não temos um sistema inhibidor na troposfera media isso pode ajudar a provocar alguma que outra pancada de chuva mas aqui não se vê praticamente aqui se vê um sistema sobre oceano na altura do sul de São Paulo continua praticamente e aqui se vê o ar frio bem intenso penetrando sobre a centina vejam essa onda que intensa essa onda baroclínica vejam uma onda aqui aqui já estamos em sexta sábado aparece um cavado aqui que praticamente se generou a frente fria já vem um pouco mais de força vejam que aqui entra sobre o extremo sul de São Paulo sábado anoite e no domingo entraria sobre o São Paulo essa frente um pouco mais importante que esta que estamos observando agora que é muito fraca mas mesmo assim não vai ser nada muito significativo o mais relevante vai ser aqui por exemplo aqui temos um ciclone toda essa circulação ciclone aqui vai deixar o vento muito agitado atenção aqui porque tem muitos navios aqui a pesca aqui é muito forte tem muitos navios e com esses ventos vai ficar aqui um mar bem agitado mas ao princípio o domingo chega a frente aqui sobre São Paulo inclusive o modelo dá um pouco de chuva vejam que coloca chuva indo um pouco na região norte na região norte como falei em outras ocasiões a previsão é feita mais usando as instabilidades humedade e instabilidade junto com as temperaturas claro porque neste apacodano tem uma forçante dinâmica lá é muito fraca mas a gente pode ver por exemplo amanhã vejam que a instabilidade aqui temos água precipitada acima de 40 e pouco 45 amarelo toda essa região onde vai se concentrar principalmente as palcas de chuvas inclusive aqui no leste do nordeste também amanhã vejam que praticamente quinta-feira o sistema não muda vejam que interessante o que mencionei anteriormente quinta-feira aqui no no cone leste de São Paulo pode até ter alguma que outra pancada vejam que está com bastante com capes tudo bem 200, 500 de capes mais água precipitada acima de 35 então são valores consideráveis então pode até dar uma pancada de chuva aqui no aqui no nessa região nesse dia aqui no aqui no muda nada as pancadas concentrada vejam que aqui não tem índice muito significativo mas tem bastante humedade então nesse dia talvez também aqui ocorra alguma que outra pancada de chuva vejam aqui sexta-feira como está bastante instável o tempo então entre quinta e sexta deve llover aqui deve llover existe uma chance de chuva para essa região os modelos realmente colocam pouca chuva mas não está descartada aqui continuamos vejam no norte praticamente não muda sábado tudo concentrado na porção norte só que agora pode se propagar por interior aqui do pará e aqui também pode ter algumas instabilidades vejam que aqui já no sábado claro aqui quizá aparece um alinhamento quando no domingo à noite chega a sua frente a linha humedade vejam como a linha humedade penetra a humedade agora tem que prestar atenção neste apaco do ano porque o que acontece aparecem as frentes que ainda tem sistemas frontais entrando na região e o aquecimento solar é muito forte é forte ao longo do ano mas no sudeste é um pouco mais forte do que no inverno claro isso pode favorecer as pancadas de chuva mais fortes de escadas elétricas são as primeiras tormentas de massa a dar forte na região vejam como aqui penetrou a humedade bem no interior conforme os dias vejam que aqui está tudo seco se a gente compara hoje com o domingo vejam como a humedade aumentou e aos poucos conforme a estação jubosa começa a se estabelecer aqui no sudeste que seria mais para meados de outubro ou início de novembro cada vez mais os sistemas frontais começam a penetrar sobre o oceano e gatilham mais a convecção organizam a convecção em direção interior do continente então geralmente a estação jubosa e aí vamos lá